oi gente tudo bem o vídeo de hoje eu resolvi fazer um desenho e fala que eu tinha perguntado para vocês no instagram para saber o que eu ia fazer se eu ia fazer um speed painting ou se eu ia fazer um desenho e fala acabou que deu um desenho e fala nesse vídeo eu vou estar fazendo algumas ilustrações baseadas nas minhas fotos autorais que são retratos meus e disso eu vou transformar em umas ilustrações que tem um processo criativo bem denso e bem complexo e eu adoro o processo criativo assim que envolve várias etapas e esse processo criativo fez parte do meu processo do meu portfólio do ano passado que eu fiz com a catarina gushken eu adoro fazer projetos com ela muito gostoso e ela foi a minha professora inicial que sem querer criou sem querer desenvolver o anablu que vocês conhecem hoje no canal eu já comentei com vocês em outros vídeos mas quem não sabe a minha cor favorita em ser verde água que é um verde azulado não tem nada a ver com azul meu cabelo é um pouco azul mas quando eu pintei meu cabelo eu usei uma cor que ficou um azul bique que aí aos poucos foi desbotando e chega exatamente nos tons de azuis que eu gosto foi por isso que tenho esse meu cabelo que é cinco em um mas a minha cor mesmo é verde água favorita e anablu surgiu por causa de outra história exatamente com a catarina gushken que comentei com vocês que ela minha professora da sala ilustrada tem um vlog da sala ilustrada aqui no canal vou deixar linkado em cima para vocês verem no final é quando eu tava fazendo um curso com ela acho que foi em 2014 talvez eu tava ainda aprendendo a desenvolver aquarela e tal e eu sempre me sujo de mais é incrível mas eu amo me sujar adoro me sujar com tinta e é super normal eu não ligo de ficar suja não às vezes eu trabalho com tinta óleo com carvão com nanquim eu tô sempre suja na cara eu amo isso muito gostoso e aí nesse dia no curso lá com ela que é de processo criativo que foi assim que eu me conheci ela deu uma baita ajuda nisso também eu tava com a mancha azul pingando no nariz eu não sabia e ela me chamou de anablu e é assim acho que desde 2013 2014 que pegou esse apelido entre os amigos e pegou bastante e aí ficou aí eu acabei usando na minha vida artística e deu certo e coincidiu do meu cabelo ser azul também né porque eu comecei a pintar meu cabelo dos 15 anos né que põe a pontinhas mexinhas só nunca sua franja e assim vai em 2016 17 eu acho que foi em 2016 eu resolvi pintar o cabelo todo a louca falei quer saber vamos fazer foda-se que os outros vão pensar o que vão dizer etc e eu sempre quis pintar mas sempre fica aquele receio né tipo a descoloração estraga cabelo e etc e tal mas assim né se você não faz cronograma capilar que é o que hidratação nutrição uma equitação e principalmente reconstrução seu cabelo vai ficar uma palha para o resto da vida então além de descolorir eu estou sempre cuidando e tratando todo dia que eu vou lavar não que eu lavo diariamente mãe né de quatro em quatro dias que eu lavo é eu tô sempre cuidando meu cabelo por isso que eu nunca tive corte químico então é assim não adianta nada você pintar e não cuidar dele né porque senão ele não existe mais e meu cabelo sempre foi muito seco naturalmente e é de família também eu puxei meu pai a família do meu pai tomando gente tem um cabelo mais crespo por lá e mais seco e eu puxei a turminha de lá então meus trabalhos são bem mais redobrados para cuidar e manter o cabelo em ordem mas enfim tirando isso depois que eu fiz a pesquisa lá no instagram né a beatriz mencionou para falar sobre minha graduação como escolhi em questão de como que eu me preparei para dar online etc vou ver se eu lembro de falar tudo isso nesse vídeo aqui ver que senão eu engato em um assunto vai indo vai indo eu esqueço completamente mas enfim muita gente acha que não sabe e pra gente pro pessoal que é novo aqui no canal eu sou formada em moda eu fiquei super com medo de fazer uma matéria tipo uma área que eu não gostasse sempre tem aquele medo e é foda você tá saindo do ensino médio já te bota uma baita pressão que você tem que escolher é a última opção da sua vida que você tem que escolher para ontem para saber que que vai fazer sua vida não gente vamos parar de fazer isso é horrível você coloca uma pressão e a gente sente gente se cobra e tudo de ruim porque a gente não escolheu o jeito certo não tem tempo a gente tem muita vida para viver mas eu super pensei em fazer psicologia porque eu gosto de ajudar os outros mas eu sou muito cagada emocionalmente eu falei como assim eu consegui ajudar os outros eu consigo me ajudar aí eu pensei em fazer moda e pensei em design gráfico eu só não fui para design gráfico que eu tinha medo que fosse muito técnico e que ia ser um jeito muito quadrado de estudar a parte artística que eu tenho dentro de mim e daí disso eu caí para moda eu me formei em moda eu tentei fazer estágio na área tentei e mandei currículo para Deus do mundo teve uma época que eu consegui fazer estágio na área de estilo mas eu nunca durei muito tempo lá dentro e eu me culpei por isso durante muito tempo só que caramba não foi culpa minha porque eu super tentei de vários jeitos de entrar nessa área e nunca deu certo a área não gostava de mim eu não durei muito eu fui assistente de estilo né assistente da assistente na realidade eu odiei me detestei era horrível não gostava ficava fazendo é vetorizando é elementos sei lá tipo laço por exemplo ia ter um lacinho no sapato do não sei do que da coleção tinha que ficar vetorizando 500 mil tipos de lacinho para a lista escolher um só aí eu tinha que ficar editando a campanha que o povo da publicidade mandava para gente tava umas camadas tudo cagada tudo zoada era muito chato enquanto isso as assistente acima de mim fazia as estampas as coisas mais legais e claro bem mais complexas e eu nunca soube usar a CorelDRAW por mais que eu tivesse aprendido na faculdade eu odeio com todas as minhas forças CorelDRAW eu sou louca por Photoshop Illustrator e todos os outros programas e aí que eu vejo caramba eu tive mais facilidade eu podia estar fazendo design gráfico que eu super combinaria porque eu gosto dos outros softwares né e aí com o tempo mais sobre TCC eu caí para estamparia porque dentro de moda ali a ilustração cai para estamparia tentei várias vezes fazer eu fui trabalhar com a área de estamparia fiz várias entrevistas em várias tecelagens e todas elas me deram um baita não você nunca tá boa o seu portfólio tá muito cru e blá 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 e boa parte dessas empresas tecelagens estúdios falam que é porque a gente quer é alguém com dois anos de experiência cinco dez anos de experiência só que caralho você sai da faculdade como é que você vai ter experiência se ninguém te puder essa oportunidade sabe é muito complicado e tipo estamparia na na área da moda é muito fechada é um nicho muito pequeno que tá começando a crescer só agora só que muitas empresas querem pessoas que já têm experiência que eles não querem ensinar mas é muito chato muito complexo por mais que você tente fazer frila para estamparia é mais difícil ainda porque as pessoas pagam super mal para você e você ainda tá começando aquela história de sempre então depois de uns dois três anos fazendo várias entrevistas e nunca dando certo meio que desistir e agora eu tô pensando em fazer uma pós em design gráfico vou ver como fazer eu ainda ando vendendo os journals com as minhas estampas que é um jeito de eu estudar e eu também tô dando aula de aquarela que é o que também tá me ajudando e a gente vai juntando dinheiro a gente vai tentando as coisas né a vida vai encaminhando gente sobre a aula de aquarela eu super tava mal porque eu tinha saído e terminado de um relacionamento possível tava com depressão tava lidando com isso e tal e aí foi um jeito de eu conseguir acreditar em mim e tentar uma coisa nova porque eu já queria ensinar isso e botar tudo em prática que eu já sabia e aí durante esse tempo reapareceu uma pessoinha especial na minha vida que super me motivou a partir pra isso e foi rolando foi bem legal e até que rolou e um monte de gente tá querendo fazer tem também o presencial e online online ainda tá meio parado porque as pessoas pedem mas elas somem mas o presencial tá super rolando é uma delícia dar aula super recomendo é um jeito de você se conhecer e botar todos os seus conhecimentos em prática bom acho que eu consegui falar de um jeito resumido de tudo que eu queria botar aqui nesse vídeo é isso tchau é isso tchau